Meu nome é Sofia, eu sou ex-aluna de economia da FGV, eu me formei em 2019 e fiz meu intercâmbio em 2018. Desde que eu entrei na faculdade eu já sabia que eu queria fazer intercâmbio, eu não sabia para onde, eu não sabia para qual faculdade, para qual tipo de faculdade e desde esse início a Andressa já me deu muito direcionamento, me explicando as diferenças entre as faculdades. Eu passei um ano fora, seis meses na Universidade de Bocconi, em Milão, na Itália, e os últimos seis meses na Universidade de Tilburg, na Holanda. Então, falando um pouquinho primeiro da minha experiência na Universidade de Bocconi, durante esses seis meses eu tive a oportunidade de fazer aulas de economia e também de administração de empresas. Foi um semestre bastante rico para mim, não só em termos acadêmicos, futuramente profissionais, mas também em termos culturais. E na Universidade de Tilburg eu tive a oportunidade de fazer aulas de empreendedorismo, que eram aulas super práticas, com muitos trabalhos em grupo. E ao final do semestre eu consegui também um certificado empreendedorismo pela Universidade de Tilburg.